E aí, deixa eu colocar o fogo aqui, deixa eu virar, porque senão vai ficar do frente para o ventilador, já vai pegar um som chiado já do ventilador. Vou ficar do cristal. Gente, não xinguem nos comentários aí, por favor, porque eu não estou adaptado a jogar com sal de cristal. Eu não estou adaptando a jogar com sal de jeito nenhum, faz muito tempo que eu não jogo com ele. Hoje eu joguei com ele de cristal, mandei muito bem, agora eu vou tentar reproduzir o que eu fiz. Eu nem vi quem é o time adversário, meu Deus. Eu vou sair da frente. Esses cafés só. Não acertei ele. Eita. 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 Peraí que ele cuspiu, maldito, cuspiu a gosma dele mesmo. Peraí que ele cuspiu, maldito, cuspiu a gosma dele mesmo. Poxa, deu leg não. Não, não começa a dar leg não, pelo amor de Deus. Tava tão bonzinho hoje, né? Eita. Eita. Eu vou descer aí para comprar equipamentos. Vai invadir? É, cara? Desligar aí. Porra, eu errei. Estou indo lá já. Caramba. E é um área até grande nessa metralhadora dele. O cara é raça, hein? Dá um ódio quando o monstro, o minion está perto de morrer e o seis minion vai matar. Ah, que raiva. HP do Crank. Tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco eles vão aparecer aqui querendo fazer emboscado. Quem é que está lá embaixo? Eu não olhei ainda. Eu não olhei. Ah, olhei, né? Já vi. Outro cuspiu aqui querendo ver se eu estava. Vamos ver. Porra, não. O que é isso, cara? Calma. 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 Se eles não tiveram aí embaixo, se tiveram, eu vou atirar, cara. Toma, 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 toma. Nem dá para eu ir a distância. Eita, corre, 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 corre. Um hit só, hein? Eu estou tirando para o caderno, né? Porra. Vamos voltar e a gente dá para dar uma palavra para o caderno. Vamos. 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 Já voltei, já. Nada é, nada é. Ei. Quem foi com o meu? Foi muito bom, amigo. Foi, 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 foi. Eu só entendo ele falar é a hora. Eu não entendo outra coisa. Eu só entendo é a hora, velho. Caralho, já. Eu vou levar todos eles agora, hein? Caralho, está sem HP nenhum aí. Caralho. Caralho, tadinho, é o tempo jumpado. Eu lembro que o meu, já? Eu perdi também Isso aqui é o menino que fala aqui, não sei Rodrigo Eu já fia no meio, talvez não estarem pegando Caralho Caralho Corre Corre Para ele não matar vocês Corre Esse dragão demoníaco Que merda E eu apertei duas vezes na ult Para ativar e ela me ativou Vai, dá para sair Eles vão querer levar de novo, não vão levar não, dessa vez não. Olha a play do outro, dessa vez eles não vão levar não, bonitão. Vamos lá, vamos lá. Olha, olha. Eu não estou vendo onde eles estão, esses três. Vamos para um Porsche aí, um band-aid. Vamos lá. 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 É... Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Jesus! Porra! Foda, foda! Opa, não tá pegando ninguém, velho, sério Tu viu Como é que não pegou em ninguém, velho Vamos aí, uma faca lá no bolso No bucho, nas pochas, na verdade Vou pegar o menino, fica aqui no mar daqui, ó Aqui? É, se ele for ficar no meio, ele vai levar descalço de novo Bora, vai, ele tá levando Bora pra trás, vai pra trás Cadê ele? Voltou Olha aí, ó Olha aí, ó Caralho, matou ele não Olha, ficou em cima do fogo também, Rodrigo Em cima do fogo não é dessa doença, não sei o que ele faz Tem que ter pelo menos entrado ali na base, né, Caio? Sem HP, entrava pelo menos na base pra eu voltar pra evitar Eu tô quase conseguindo o valor pra... Olha aí, aquele jatão lá mesmo não vai dar tempo de impedir Deixa eu pegar... Deixa eu pegar logo minha faca no bolso Eita, já é o Kraken já, mas pra ele morrer essa vai complicar tudo Eita, já é o que ele vai dar tempo de impedir Aí, se tá porra, vai ou tá na torre? Vai não, volta, 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 volta Volta, minha gente, fica não Olha a bola de chão aí Kraken, 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 Kraken Ô, viado, tá batendo em mim, eu já saí já Oxa, tio De novo, ó, os meninos vão levar a torre da gente lá Sama porra Vai aí, velho Pega o menino deles, cara Pega que eu vou pegar aqui, já chego lá Deixa eu... Não vai pecar por excesso Poxa, dá uma boa de comprar do cristal, né, velho Ah, eu vou comprar, eu vou comprar, peraí O Kraken já era O Kraken já era? Ah, tá, porque esse carro tem que me dar, eu não esqueço Ah, tá lá, tá lá Tem que ir logo em ficar Bora, bora, tá batendo Ah, rapaz, espera ela pegar Ah, ela não era pra ter esperado ela pegar, não Tem que se ligar nós três juntos Porque se eu atacar, eles vão jogar nós tudo em cima daqui E vai ficar os três juntos apanhando desse carro Pegou, pegou, esse carro tá neto, esse carro tá neto Volta, volta, a gente tá pegando ela tudo A HB dele tá como? Vamos pegar o menino dele aqui, né? Bora, bora Poxa, eu tô parado Esqueço, eu tô mais sem HP, ó Tô sem HP, volta, mano, volta É bala, porra, é bala Vou pegar aí pra me recuperar Olha aí Ah, tá tudo bem Ah, tá tudo bem lá daqui Se eles virem a gente vai ver, mano Ah, tá Certeza, incrível Capão, ainda tô com... Apareceu o grau, é só aparecer e pega Vai, 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 taca, 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 taca Olha O poder da facada, meu irmão 3 segundos pra poder usar de novo Vai, vai, taca, 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 taca Bora, bora Bora, bora Tá, meziga Ai, meu Deus, velho Ai, eu morrei Tata, 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 tata Ei, ei, eu matei 12, velho Caral, eu nunca traduzi o que eu fiz de tarde Foi melhor Mas tá valendo, tá valendo Tá valendo, tá valendo GG de todo jeito Ei, ei É isso aí, pessoal Se vocês estão curtindo aí Essa jogatina aí Que eu tô fazendo do Vengori Que vai continuar, né Deixa aí o comentário aí Se inscreve no nosso Novinho inscrito Deixa o teu like aí E é isso Eu vou ficando por aqui Um abraço, um beijo E até a próxima, pessoal Fui Olha o pessoal da Guilherme aqui Eita, Alan, é Alan Alan assiste meus vídeos toda vez Quando ele vê isso aqui Alan, que aparecesse no vídeo aí Tá online jogando Tchau Tchau Tchau